Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Celso Moretti. Obrigada pela presença, doutor Celso. Grande prazer, Fernanda. É sempre bom voltar ao Conexão Ciência. Hoje nós vamos conversar sobre os principais desafios e expectativas para o setor agropecuário em 2020. O agronegócio tem uma forte participação no PIB brasileiro. Historicamente, é responsável por um quinto desse total. Em 2019, cresceu mais do que todo o conjunto da economia e a previsão para 2020 é que mantenha essa expansão em pelo menos 3%. Por trás de todo esse sucesso, está a pesquisa científica desenvolvida em instituições públicas e privadas do nosso país. E é sobre essa agricultura movida à ciência que nós vamos conversar hoje. Não saia daí que o Conexão Ciência já começou. O agro-brasileiro é hoje um dos carros-chefes da nossa economia. Mas não foi sempre assim. Há cerca de quatro décadas, o Brasil era importador de alimentos e atualmente é uma referência em tecnologia agrícola para o mundo tropical. Doutor Celso, podemos mesmo dizer que a nossa agricultura é movida à ciência? E por quê? Sim, Fernanda. A agricultura brasileira, há quase cinco décadas, ela tem sido movida à ciência. Como você colocou, nós saímos da década de 70 de ser um país que era produtor de cacau, café e açúcar para se transformar num dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia. E nós só fizemos essa fantástica transformação porque o país tomou a decisão, lá nos idos de 1970, de investir de forma consistente, robusta e sólida em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E foi por meio dessa pesquisa que nós aumentamos em cinco vezes a produção de grão, nesse período aí de 40, 50 anos, aumentamos cinco vezes a produção de grãos e só aumentamos duas vezes a área cultivada. Nós aumentamos, esse é um número que causa sempre espanto, em 60 vezes a produção de carne e de frango. Nós saímos ali de 200 mil toneladas para 12 milhões de toneladas agora em 2016, nesse período curto. Então, o investimento em ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação foi crucial para que o Brasil desse esse salto. Números que impressionam, né? Sem dúvida. Em abril, a Embrapa completa 47 anos, mais ou menos coincide com esse tempo que o senhor está falando, já de evolução da agropecuária. Qual a participação da Embrapa nesse cenário tão positivo do agro brasileiro? A Embrapa, ela, junto com o setor privado, com as universidades, com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária e com as empresas de assistência técnica em extensão rural, conseguiu criar um arranjo de inovação que acho que não tem paralelo em nenhum outro setor da economia brasileira. Eu digo muitas vezes para os meus interlocutores que o setor mais disruptivo, que mais trouxe inovação para a economia brasileira foi o agronegócio, foi a agropecuária. Então, cada um desses atores, e aqui eu digo que a Embrapa, junto com todos esses atores, contribuiu para que o Brasil se tornasse realmente essa potência. Você está falando de outros atores, parcerias e tal, né? Claro que a Embrapa não poderia ter chegado a lugar nenhum se não fosse por essas parcerias. É uma prioridade dessa diretoria a formação de novas parcerias? Sim. A ministra Tereza Cristina, quando, enfim, me deu essa missão de conduzir os caminhos da nossa Embrapa, ela determinou que nós fizéssemos uma aproximação muito forte do setor produtivo, do setor privado, das associações de produtores, das cooperativas. E é isso que nós temos feito. E os resultados, Fernanda, já começam a aparecer. Em 2019, nós dobramos o número de projetos em parceria com o setor privado, buscando estar mais próximo desses atores, como eu disse, produtores, cooperativas, associações, empresas nacionais e multinacionais, porque acho que é muito importante para quem está nos acompanhando aqui no Conexão Ciência saber que a Embrapa, ela tem um papel de prover soluções sustentáveis para o desenvolvimento do agro brasileiro. E nada melhor do que estar junto do agro para cumprir essa missão. Falando em agro, soluções e tal, ano novo, prioridades novas, eu tenho visto muito pelas suas entrevistas que uma das áreas que a Embrapa pretende priorizar é a de agricultura digital, né? Por quê? A gente tem observado que a presença das ferramentas digitais, enfim, da agricultura 4.0, é uma realidade não só aqui no Brasil, mas como em outros lugares do mundo. O Brasil tem um desafio enorme de avançar a passos largos nessa área. Então, o uso de drones, de sensores, de internet das coisas, de inteligência artificial é algo que está cada vez mais presente no campo. A gente vê hoje que as colhedeiras, que estão as máquinas que estão aí colhendo grãos, elas têm mais tecnologia do que a Apolo 11, que foi, levou o homem à lua em 1969. Que foi um marco, né? Que foi um marco. E para isso, então, assim, a quantidade de tecnologia digital, a quantidade de aplicativos, de softwares, enfim, de ferramentas de base digital tem aumentado e isso, inclusive, tem demandado muito a capacitação dos produtores e das pessoas envolvidas com o agro. E eu vi uma frase, Fernanda, muito interessante, que antigamente, quem não estudava, ficava na roça. Agora, para você ficar na roça, você tem que estudar. E eu acho que esse é um sinal dessa modernização do agro brasileiro. É verdade. E é impactante também essa frase. Outra prioridade da Embrapa são os sistemas integrados, né? Os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta já ocupam mais de 11 milhões de hectares. E eu ouvi, outro dia, do nosso ex-presidente Maurício Lopes que esse é um modelo muito bem visto no exterior. Existe essa possibilidade de expansão dos ILPF para o exterior? Alguma parceria em vista nesse sentido? Sim. Esse é um sistema que tem... Ele começou há praticamente 30 anos, né? Visando recuperar pastagens degradadas, né? Nós já temos pesquisadores que contam já essa história há pelo menos 30 anos. E é uma iniciativa que deu muito certo. Então, você ter na mesma área uma lavoura, o componente pecuário, que pode ser de corte ou de leite, e o sistema florestal, que agora recentemente possibilitou que o Brasil desenvolvesse um conceito novo que impressiona a todos. A semana passada, eu finalizei uma missão aos Emirados Árabes Unidos, lá na Península Arábica, onde nós falamos sobre a carne carbono neutro. E todos ficam muito impressionados. Então, existe sim a possibilidade de nós levarmos essa tecnologia para outros países, não só o ILPF, mas a integração lavoura-pecuária, o ILP, que é algo que a gente entende que pode contribuir para a sustentabilidade dos sistemas agropecuários em várias partes do mundo. Falando em sustentabilidade, para fechar o nosso bloco, apesar de todo o sucesso da agricultura brasileira, do quanto tanto que ela é importante para a nossa economia, ainda existem muitas críticas e pessoas que associam práticas agropecuárias a danos ambientais. O senhor acha que no Brasil a gente faz um modelo de agropecuária sustentável? Eu não tenho dúvida, Fernanda. Até essa pergunta é muito oportuna, porque possibilita a esclarecer para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Conexão de Ciência. O Brasil, ele é um modelo de desenvolvimento de agricultura sustentável. Nós alimentamos hoje sete vezes a população do Brasil, nós estamos falando de 1,4 bilhão de pessoas, preservando 66,3% do nosso território, usando apenas 7,6 ou 7,8, segundo dados da NASA, do nosso território para produzir grãos, frutas e hortaliças. Fora isso, nós temos um conjunto enorme de práticas sustentáveis, como é o caso do plantio direto, do controle biológico, da fixação biológica de nitrogênio, enfim, um conjunto de práticas, de processos e de arcabouço legal, o Código Florestal, o Plano Agricultura de Baixo Carbono, que tem, sim, garantido esse selo de sustentabilidade para a agricultura brasileira. É muito importante que as pessoas saibam disso, não é, doutor Celso? Que a gente faz agricultura, mas que a gente faz com sustentabilidade. A gente tem muito mais a falar sobre agricultura, mas vai ficar para o próximo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí! Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o presidente da Embrapa, Celso Moretti, sobre os principais desafios e expectativas para a pesquisa agropecuária em 2020. Doutor Celso, a gente está falando das prioridades da Embrapa, do setor agropecuário. A bioeconomia é um deles, né? Basicamente é a substituição de recursos fósseis por recursos biológicos. Quais são as prioridades da Embrapa nessa área? A gente observa que o mundo tem feito um movimento, na minha visão, muito interessante. Lá atrás, nós tínhamos uma economia baseada no extrativismo. Essa economia migrou para uma economia de base fóssil. E agora, a partir dos anos 2000, nós iniciamos essa economia de base biológica, essa economia que vem crescendo, que é a bioeconomia. O Brasil, por ter uma das maiores biodiversidades do mundo, ele tem uma oportunidade fantástica. Aqueles que nos acompanham aqui no Conexão Ciência hão de saber que até 1930, década de 30 do século passado, nós tínhamos todas as informações, basicamente, da nossa tabela periódica de elementos. Talvez nos últimos 70, 80 anos, 8 ou 9 novos elementos aparecerem. E com essa tabela periódica, nós construímos tudo o que está aí, dos carros, dos combustíveis, enfim, dos móveis, tintas. E a bioeconomia, e eu digo que a gente está vendo só uma pontinha do iceberg, do que é a potencialidade da bioeconomia, vai poder realmente revolucionar. Então, nós já temos visto avanços fenomenais no uso, então, de controle biológico, de micro-organismos para controlar outros micro-organismos. A história do controle da vespa na madeira, da vespa da madeira no eucalipto, é um exemplo da bioeconomia, do controle biológico. O uso da fixação biológica de nitrogênio, quando duas bactérias ali foram descobertas no final dos anos 80, início dos anos 90, que hoje possibilitam que nós façamos a produção de mais de 35 milhões de hectares de soja, sem aplicar um grama de nitrogênio. Esse foi o primeiro ovo de colombo da bioeconomia. Eu digo que o segundo ovo de colombo da bioeconomia é agora essas bactérias que foram desenvolvidas para disponibilizar o fósforo que está retido no solo, o BiomaFos, que é uma tecnologia que foi lançada em 2019. O Brasil importa 5,5 milhões de toneladas ao ano de adubos fosfatados. Temos uma poupança de 40 bilhões de dólares de fósforo nos solos. E essas duas bactérias, o que elas estão fazendo ali, trabalhando em conjunto, é disponibilizando esse fósforo para as plantas, o que vai contribuir para a gente reduzir essa importação de adubos fosfatados. Então, a bioeconomia tem realmente enormes possibilidades que nós vamos explorar e transformar ainda mais sustentável o agro-brasileiro. Você acredita que o mesmo resultado positivo que a gente vem obtendo com a fixação de nitrogênio a gente pode ter com fósforo no futuro? Ah, eu creio que sim. Eu tenho enfatizado isso muito, que esse sucesso, e eu costumo brincar, o primeiro ovo de colombo foram as bactérias para fixação biológica, e agora essas bactérias que, depois de 17 anos de pesquisa, os nossos colegas da Embrapa Miri Sorgo, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais, conseguiram identificar essas bactérias para tornar mais disponível o fósforo. Nós temos que agora perseguir o potássio. Então, nitrogênio, fósforo e potássio são os três macronutrientes que as plantas precisam em grande quantidade. Nós já resolvemos, para a cadeia da soja, para a cadeia da cana-de-açúcar, a fixação de nitrogênio. Estamos trabalhando com a cadeia do milho. A gente já observou que foram feitos testes em mais de 300 áreas agrícolas, Fernanda, com essas bactérias que disponibilizam fósforo. Chegou a aumentar até 10% a produtividade do milho. E a gente está iniciando teste com outras cadeias produtivas. Então, eu não tenho dúvida que essa solução, que tem como base os micro-organismos, a bioeconomia, vai tornar o agro realmente sustentável, mais ainda. Os insumos biológicos. Exatamente. Bom, já que a gente está falando de prioridades da Embrapa, outra área prioritária, que você vem falando muito nas suas entrevistas, é a edição genômica, né? Que, para quem está nos assistindo aqui, foi um grosso modo dizer que é um corta-cola do genoma para fazer variedades mais produtivas, enfim, com características agrícolas melhores para a sociedade, né? Quais são as prioridades da Embrapa nessa área de edição genômica? Nós temos hoje dois projetos em andamento, um focando a cadeia produtiva da soja, outro focando a cadeia produtiva do feijão, em parceria com uma grande empresa multinacional, a de genética, que busca, no caso da soja, identificar genes que possam conferir adaptação à tolerância seca e também resistência a nematóides, que depois da ferrugem asiática é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na cadeia produtiva de soja. O segundo projeto foca a cadeia produtiva do feijão, então a ideia é utilizar essas tesouras genéticas, né? Para editar o genoma do feijoeiro, para que ele não apresente mais aquele escurecimento superficial do tegumento do feijão. Então é uma tecnologia que a gente tem apostado bastante. Desde a década de 90, né, que a transgenia é um problema sério de relacionamento entre a ciência e a percepção pública, né? Você acha que a edição genômica pode substituir a transgenia? Eu não diria substituir totalmente, porque nós vamos ainda continuar dependente de alguns genes que estão em um organismo e que podem desenvolver um papel interessante em outro organismo, e aí nós temos a transgenia. Mas eu observo que, com o advento da edição genômica, com o fato de que você pode utilizar essas tesouras genéticas para mudar, enfim, o DNA, quer dizer, acordar ou colocar para dormir genes, nós talvez não necessitemos tanto como necessitamos do passado da transgenia, que, como eu disse, vai seguir tendo um papel, mas que a gente imagina que, em grande medida, a edição genômica vai ocupar. É mais rápida, né, e menos controvérsia, vamos dizer assim. É, acho que quem está nos acompanhando aqui no Conexão Ciência sabe que existem vários mercados aí no mundo, como o mercado europeu, o japonês, que eles não compram produtos transgênicos, né? Então, a edição genômica pode ser também uma forma de nós acessarmos esses mercados que estão aí milhões de consumidores e bilhões de dólares disponíveis. Outra área que vem ganhando muita força, não só na Embrapa, como no agro, no Brasil, no exterior, é a nanotecnologia. E nessa área a Embrapa está muito avançada, né? Você pode citar alguns exemplos, assim, de destaque nessa área de nanotecnologia para a agropecuária? Sim. A Embrapa, ela, já há mais de 10 anos, estabeleceu o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que fica localizado em uma das nossas unidades, a Embrapa Instrumentação, lá em São Carlos, no estado de São Paulo, que vem, em parceria com outras instituições públicas, desenvolvendo uma série de soluções. Eu citaria aqui o recobrimento nanostruturado, que foi desenvolvido recentemente para frutas, que permite aumentar a qualidade e, enfim, a conservação pós-colheita de frutas. Você tem, então, um produto com a mantida qualidade por um maior prazo de tempo. Existem também adubos, que têm partículas ali nanostruturadas, que possibilitam a liberação lenta daqueles nutrientes que estão ali presentes. Então, a gente observa que isso são só dois exemplos de uma enorme programação de pesquisa que nós vimos desenvolvendo ao longo dos anos e que realmente vai contribuir para o desenvolvimento do agro-brasileiro. Com muitas possibilidades para a sociedade também, né? Sem dúvida. Mudando de assunto um pouquinho, recentemente a Embrapa enviou para o Banco Global de Sementes de Svalbard a terceira remessa, né, de sementes. Qual que é a importância que você vê dessa iniciativa para a segurança alimentar? Eu costumo brincar que o Banco Genético da Embrapa, que é o quinto maior banco genético do mundo, que tem capacidade para armazenar 700 mil amostras, hoje armazena 120 mil de animais, vegetais e micro-organismos, é a Arca de Noé brasileira. É uma estrutura, Fernanda, que garante não só a segurança alimentar brasileira, mas de outros países também que muitas vezes nos solicitam amostras de sementes. E eu digo mais, é uma questão de segurança nacional. Em algum momento é possível que nós tenhamos doenças, tanto que ataquem vegetais, plantas ou que ataquem animais, que nós não tenhamos nenhuma solução, que nós não tenhamos nenhum remédio, vamos dizer assim, para resolver esse problema. E é lá nesse banco, é lá no Banco Genético da Embrapa, que nós vamos buscar variabilidade genética para tentar resolver esse problema, que pode, um único micro-organismo, um único inseto novo que apareça na agricultura brasileira, pode dizimar lavouras. E se é um setor que responde por quase 23% do PIB, você ter um repositório de diversidade genética é extremamente importante e estratégico. Então é por isso que nós, inclusive, mandamos agora mais de 3 mil acessos lá para a Svalbard, que é o principal banco genético do mundo, que guarda quase 1 milhão de acessos, de amostras de plantas, animais e micro-organismos. O Banco Genético da Embrapa, a gente pode dizer que é um backup, assim, de tudo que a Embrapa tem, tudo que o Brasil tem, né? Sim, é um backup, quer dizer, é um repositório, não só do que o Brasil tem, mas nós temos materiais de várias outras partes do mundo. Então toda a coleção de arroz e de soja dos Estados Unidos, nós temos uma cópia no Banco Genético da Embrapa e vários outros materiais, inclusive nativos do Brasil, como acessos de mandioca. Primitivos, né? Primitivos, exatamente, que muitas vezes ajudam aqueles agricultores que por algum problema de erosão genética perderam os seus materiais. Então, é uma questão de segurança nacional. Recentemente, um conceito novo tem surgido entre os brasileiros, né? A da carne à base de plantas. É uma coisa nova que eu sei que a Embrapa já está fazendo parceria nisso aí, mas a minha preocupação é a seguinte, será que o futuro se pode prejudicar os pecuaristas? Como é que eles devem se preocupar para atender esse novo mercado? Os alimentos de base vegetal, elas têm crescido enormemente em vários lugares do mundo. É um negócio que hoje movimenta algo em torno de 5 bilhões de dólares, e se imagina que até 2030 vai movimentar algo acima de 100 bilhões de dólares. Então, essa é uma tendência que a Embrapa observou isso claramente, um crescimento dessa demanda, né? Tanto por aquelas pessoas que têm uma dieta vegetariana, até aqueles que são flexitarianos, né? Que comem, às vezes, de origem animal, às vezes, de origem vegetal. Então, como instituição de geração de conhecimento, de ciência e tecnologia, nós não podíamos ficar de fora desse trabalho. Então, foi por isso que duas das nossas unidades, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, a Embrapa Agroindústria Tropical e Fortaleza, iniciaram os trabalhos para trabalhar, para estudar a fibra de caju. O Brasil produz aproximadamente 60 mil toneladas de fibra de caju, porque utiliza-se a castanha para, enfim, produzir a castanha com diferentes consumos e receitas. O pedúnculo, o pseudofruto, ele é esmagado para a produção de suco, de polpa, e fica ali aquele resíduo, são mais ou menos 60 mil toneladas a ano. Então, os nossos pesquisadores, eles, trabalhando em parceria com o setor privado, desenvolveram diferentes alimentos. Então, um hambúrguer à base de fibra de caju, um nugget, que parece, mimetiza muito o sabor da carne de siri. Então, essa é uma tendência. Eu não creio que haja uma preocupação para o setor pecuário brasileiro, mesmo porque já existem, pelo menos, duas grandes empresas da pecuária que têm nos procurado para desenvolver uma parceria. Então, eu entendo, tendo em vista que nós temos aí quase um bilhão de pessoas passando fome no mundo, eu entendo que isso é um trabalho que nós faremos para colocar a proteína de qualidade à disposição, não só de pessoas aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. Para fechar a nossa entrevista, a gente foi marcado durante muitos anos por um êxodo rural, pessoas que saíam do campo procurando as cidades. Hoje, com esse protagonismo do agro, você acha que pode haver um caminho reverso? Eu não sei, eu não sei, Fernanda, se nós teremos um caminho reverso. O que a gente tem observado é que, com o advento da agricultura digital que a gente tratou no bloco anterior, nós observamos que o campo tem se tornado mais sexy, vamos dizer assim, né? Tem atraído mais os jovens, que gostam de estar conectados no celular, que gostam de usar ferramentas digitais. Então, eu entendo que com esse crescimento fantástico que nós tivemos com as startups ligadas ao agro, as agritechs, isso tem contribuído para fixar o jovem no campo. Ele observa hoje, inclusive com a possibilidade de empreender, de montar pequenas empresas, né? Tem contribuído para fixar e, em alguns momentos, fazer o movimento contrário de retorno desses jovens que estão no campo para as cidades. Então, é uma contribuição que a tecnologia agropecuária, que é Embrapa e seus parceiros, tem dado, inclusive, para a fixação do homem no campo. Um campo conectado, né? Pode fazer toda a diferença. Sim. Doutor Celso, muito obrigada pela sua entrevista, que em 2020 nós tenhamos um ano muito bom, né? O agro, o Brasil, todos nós. Muito obrigada mesmo. Prazer, Fernanda. Sempre muito bom participar aqui do Conexão Ciência. Me chamem que eu volto. Pode deixar. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto